A Companhia Aérea Delta dos Estados Unidos está testando exoesqueletos de força para ajudar os funcionários a levantar a bagagem e realizar outras tarefas repetitivas. A ideia é tornar os trabalhos mais seguros e fáceis. A empresa Sarcos Robotics, fabricante do exoesqueleto, diz que o modelo Guardian XO pode permitir que os usuários levantem 90 quilos por até 8 horas por vez, sem risco de fadiga ou ferimentos. Os trabalhadores podem entrar e sair do traje em apenas 30 segundos. Além da bagagem, a Delta planeja testar o processo em funções que lidam com armazéns de carga, movem componentes de manutenção ou levantam máquinas pesadas e peças com o exoesqueleto. De acordo com a Delta, o processo também poderia nivelar o campo de atuação, dando a um grupo de talentos mais diverso a oportunidade de preencher funções com requisitos substanciais de força. Não é a primeira vez que ouvimos falar do Guardian XO. Em março, a empresa Sarcos Robotics anunciou que recebeu um contrato do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. O acordo é o último sinal de que o Pentágono vê promessas na tecnologia da Sarcos. A Marinha dos Estados Unidos quer avaliar a viabilidade de usar seus exoesqueletos de corpo inteiro para otimizar as operações dos estaleiros. Em agosto de 2018, foi assinado um contrato separado com a Força Aérea dos Estados Unidos para aplicações logísticas. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. E aí E aí E aí E aí